Hoje é difícil a gente desejar uma boa noite, mas eu venho aqui nessa live, eu já iria fazer, já estava programado para fazer, para avisar que a gente vai entrar no nosso último dia da Black November. Você sabe que durante o mês inteiro de novembro, nós fizemos uma promoção no nosso site e amanhã, dia 30 de novembro, é o último dia do mês, vamos entrar no nosso último dia da promoção Black November no site do Matemática Rio. E como você pode ver na descrição do vídeo aqui, se você acessar o site hoje e amanhã, no dia 30, ao longo do dia 30, você pode usar o cupom SURPRESA, escreve lá SURPRESA na hora de colocar o cupom promocional, que você vai ganhar mais 10% de desconto no plano da Black November. Antes de falar um pouco mais sobre isso, eu só queria voltar ao assunto, como vê o Brasil hoje, que foi o acidente lá com o time da Chapecoense, e não tinha só o time da Chapecoense. Muita gente está compartilhando como se fosse apenas um time de futebol que tivesse morrido num acidente aéreo. Já seria uma tragédia impressionante. Mas além do time, nós temos a tripulação do avião, nós temos jornalistas, nós temos um monte de outras pessoas que estavam também acompanhando o time da Chapecoense nesse voo. E foi algo realmente terrível. Eu ontem estava voltando de Belém para o Rio de Janeiro de avião, e quando eu soube da tragédia, eu soube hoje de manhã quando eu acordei. Eu fiquei pensando lá no meu voo também e tudo mais. Enfim, depois de amanhã eu vou viajar de novo de avião. É um transporte muito seguro. A gente sabe que a aviação é um, dois, se não for o transporte mais seguro do mundo todo. Mas de vez em quando acontecem falhas. E quando tem uma tragédia desse tamanho, todo mundo fica muito comovido, ainda mais por ser um time de futebol, que desperta paixões nas pessoas. E assim, foi uma tragédia impressionante de dimensões inimagináveis. A gente sabe muito bem que as dimensões de uma tragédia aérea são incríveis, ainda mais nessa proporção que se tomou essa tragédia. Mas ao mesmo tempo, a gente tira algumas lições desse tipo de acontecimento. Inclusive, postei um vídeo aqui na fanpage agora há pouco, no canal também, no Matemática Rio lá no YouTube, que a lição que a gente tira, depois de todo esse sofrimento, os familiares sofrendo, os torcedores da Chapecoense sofrendo, o Brasil inteiro, o mundo, a gente viu que o mundo está sofrendo por causa desse acidente aéreo. Mas a lição que eu tirei disso, o que eu pensei e refleti aqui sobre isso, é que a gente se uniu em prol de uma causa. O sofrimento dessa tragédia uniu o povo brasileiro. Está todo mundo apoiando a Chapecoense, querendo que o Flamengo, o Vasco, o São Paulo, o Corinthians, que todo mundo empreste jogadores para o time da Chapecoense. Está todo mundo solidário nesse momento. E o que eu fico pensando aqui é por que não é assim sempre? Por que não é assim o ano todo, em todos os aspectos da nossa vida? É ou não é? Poderia ser assim. Por que não é? Por que o ser humano tem que ser tão escroto muitas vezes e partir para a violência, bater um no outro, matar, às vezes por causa de motivos fúteis, como por exemplo, torcida de futebol. São pessoas que se usam de qualquer pretexto para usar violência. E aí a gente vê essas barbaridades ocorrendo no dia a dia e a gente normalmente não se une. Aí é preciso acontecer um acidente nessa proporção para que o Brasil inteiro se una em prol da Chapecoense, no caso. Poderia ser qualquer outra tragédia, mas por causa do time de futebol, isso está mobilizando todo o nosso país. E eu acho isso algo positivo. É difícil encontrar algo positivo numa tragédia, a gente sabe, mas isso é algo positivo. Eu sempre, desde a hora que eu acordei, fiquei pensando nisso. Eu fico vendo as postagens aqui no Facebook, a galera toda se unindo. E eu acho isso algo positivo. Pelo menos foi a única coisa positiva que eu pude ver, que eu pude perceber, por causa dessa tragédia aí. E eu fiquei muito tocado, muito chocado com tudo que aconteceu. Ainda estou, né? Quando eu penso nisso aí, eu fico realmente sem palavras. É difícil a gente traduzir em palavras o que a gente sente, né? Mas eu tirei essa lição. Acho importante a gente espalhar essa palavra do amor, né? A gente está perdendo muito a humanidade. A gente está perdendo muito a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar de outra pessoa. Então, por que é legal ver o sofrimento dos outros? Não é legal. Eu vi um monte de gente fazendo aquelas piadas. A gente entra nos comentários, né? De matérias de jornal. A gente vê aquelas piadas de humor negro, né? Piadas de mau gosto. E isso choca também a gente ver as pessoas que não têm empatia pelo outro. O ser humano perdendo a sua humanidade. Mas, de maneira geral, o que eu estou percebendo é que a galera está se unindo. E isso é muito importante, né? E eu vejo essa união com bons olhos. Eu espero que isso se reflita ano que vem no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Carioca, no Paulista, nos campeonatos de futebol ao redor do Brasil. Por que não do mundo também, né? A gente tem que se tornar mais solidário. Somos seres humanos. A gente vai para o estádio. A gente vai torcer para o nosso time. Porque a gente gosta do nosso time, né? Inclusive, hoje eu vim aqui, propositadamente, com o uniforme do Flamengo. Que é o meu time de coração. Torço pelo Flamengo. Mas, não sou aquele cara bitolado que vejo o torcedor do Vasco e quero meter a porrada nele, né? Não é assim que funciona. Por quê? Porque ele é meu inimigo. Ele é apenas o meu adversário no campo de futebol. E os adversários são os jogadores. Não são os torcedores. Os torcedores têm que apoiar o seu time. Eu acho errado, por exemplo, quando a torcida do Flamengo fica xingando a torcida do Vasco. Por quê? Por que não apoiar a torcida do Flamengo? Por que a torcida do Vasco tem que xingar os flamenguistas? Por quê? Por que não simplesmente apoiar o seu time em busca da vitória? É assim que tem que ser, né? A gente tem que olhar para frente. Tem que ser otimista. A gente tem que apoiar o nosso time. Então, esse recado eu acho importante de passar, né? Eu, como professor, me sinto como formador de opinião também, né? Que muita gente me colocou esse rótulo. Ah, você é um formador de opinião. Eu sou apenas um professor e, por acaso, faço vídeos para a internet e atinjo a um bom número de pessoas, né? Então, eu acho importante passar esse recado aí para a galera. Não é o propósito inicial que dá a nossa live, mas, enfim, eu estou refletindo muito sobre isso. E resolvi, então, falar meus dois centavos sobre essa tragédia toda que comoveu o Brasil, né? E, enfim, eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais sobre isso e nos tornarmos mais humanos. O ser humano precisa ser mais humano. A gente tem que lembrar que a gente é humano. Beleza, pessoal? Então, eu queria passar esse recadinho para vocês aí. E, voltando aqui ao tema da nossa live de hoje, é difícil falar qualquer coisa, né? Eu me sinto até um pouco mal de falar aqui sobre promoção no site, enfim, né? Mas, enfim, eu tenho que avisar para vocês, até porque amanhã é o último dia de fato e tem gente que, se eu não avisar, não vai aproveitar o site lá do Matemática Rio, né? Então, na descrição do vídeo, novamente, se você usar o cupom SURPRESA lá no nosso site, você vai ter acesso a 10% de desconto em cima do valor já promocional da Black November. Beleza, pessoal? Então, esse era o recadinho que eu queria passar para vocês, falar do último dia da Black November e fazer essa reflexão que eu fiz aqui. Vou ver se eu coloco esse vídeo lá no YouTube também. para que a galera tenha acesso. Beleza? Agradeço a todo mundo aí que participou da nossa live. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Temos aqui a Vivian Wanderley, né? Tristeza. A Patrícia Nogueira, minha ex-coordenadora pedagógica. Um beijo para a Patrícia Nogueira. Ela botou assim, Há dores inevitáveis e outras que podemos agir para que não aconteçam. Você está correto. Bela frase. Exatamente, né? A gente tem que prevenir. Por que a gente precisa que aconteça alguma coisa, né? Para que a gente se una e pare com essa palhaçada toda de violência, enfim, né? A gente não precisa que aconteça isso sempre. A gente pode muito bem refletir e prevenir, né? Como a Patrícia falou. O Júnior da Silva. Boa noite, Rafael. Boa noite, Júnior. Quando tiver um tempinho, dá uma olhada lá no Face. Uma aula que ministrei de matemática básica para os alunos do colégio estadual. Legal, cara. Depois eu vou dar uma olhada no seu Face. Valeu. Josué. Valeu, Josué. Um abraço do Rio de Janeiro. Meu vizinho. Natielle. Boa noite, Natielle. Tudo bem? A Vivian. Prof. Fala, Vivian. Boa noite aí para todo mundo. O Eli Azar está aí com a gente também. Força, Chapecoense. Esse pessoal precisa de força. O time da Chapecoense precisa de força. É um baque impressionante, né? O time foi dizimado praticamente. Mas é isso aí, pessoal. Então, uma boa noite aí para vocês. Bom resto de noite. Uma boa semana. Vamos refletir. Vamos nos tornar cada vez mais humanos. Vamos espalhar essa palavra para todo mundo. E como sempre, contem com o Procópio quando precisarem de matemática. Beleza, pessoal? Então, é isso. O recado é esse. Como sempre aqui no Matemática Rio, você não está sozinho. Eu estou contigo. A gente se vê nas próximas lives e no Matemática Rio no nosso site, que as aulas, inclusive, já começaram. Um grande abraço. Tchau, tchau. Matemática Rio. Matemática Rio.